O vereador Gilson Feitosa utilizou o espaço do grande expediente na sessão de segunda-feira para registrar a demanda dos trabalhadores do Serviço de Atendimento Médico de Urgência SAMU, que é administrado por um consórcio. Os funcionários estão pleiteando reajustes salarial. Inclusive, conforme o vereador, existe uma pauta de negociação. Gilson explicou que a pauta foi discutida em reuniões, porém, não prosperou, não registrou avanços. Para buscar esclarecimento sobre o processo, vai apresentar requerimento na sessão do Legislativo é endereçado ao consórcio obter informações detalhadas, por exemplo, como se deu o preenchimento dos cargos, nomes, datas e nomeações, sejam cargos em comissão, contratados ou concursados, bem como os valores das gratificações concedidas, comprovante de pagamentos a partir de 2012, ano em que entrou em funcionamento o sistema SAMU. Ricardo, do SAMU, que são os condutores de socorristas, e esta entidade. Na verdade, existe uma pauta de negociação, são várias coisas, os vários elementos, ou várias bandeiras que se encontram na pauta que esta categoria gostaria de ver atendida. Já foram feitas algumas reuniões, não surgiram grandes avanços. Parece-me que aquilo que me foi apresentado deverá ter interferência agora da Procuradoria do Ministério do Trabalho, a fim de que possa chegar a um acordo, um acordo que seja bom de ambas as partes. Uma das justificativas para o não aumento de salário, presidente, é justamente a questão de recurso, que já estaria no seu limite, e que receberia um impacto financeiro enorme, caso concedesse aquilo, sobretudo, que está sendo solicitado por esses funcionários dessa categoria, e o consórcio não teria condições de estar assumindo esse compromisso. Mas isso também é uma outra questão. Contudo, presidente, o que nos foi apresentado, e algumas pesquisas que já fizemos, por exemplo, hoje, pelo que eu tenho aqui, da Transparência BR Governância Brasil, o cargo de condutor de socorrista, são 95 servidores, hoje, um salário base de R$ 1.088,95. A gente andou, fiz algumas pesquisas, presidente, o salário base, por exemplo, lá de Santa Catarina, segundo o concurso último que eu tenho aqui, que foi feito, é o salário base do motorista socorrista, mesma coisa, R$ 1.814. É verdade que a gente precisa ver melhor, mas a princípio está posto aqui na tabela, salário base, R$ 1.814. É verdade também, presidente, por isso que nós vamos fazer o requerimento, é querer saber exatamente por que, às vezes, dessa discrepância. O mesmo serviço, SAMU, em algumas regiões, tem um valor, essa nossa região tem outra. Por exemplo, a questão de médico. Em Santa Catarina, tem vários municípios, médico regular, dor, intervencionista, R$ 5.400. Nosso, aqui, coordenador médico, é o coordenador, R$ 30.000, não é? Mas os serviços médicos, deixa eu ver, coordenador, não estou encontrando aqui. Mas, em todo caso, presidente, eu estou vendo uma certa discrepância, mas a gente gostaria de se entender melhor. Por isso que, na quarta-feira, nós vamos estar solicitando a relação de todos os cargos. Ou o preenchimento desses cargos. Quem são, quando foram nomeados, convocados, sejam os cargos em provisão em comissão, os cargos concursados, contratados, ou ainda, se existe alguém que está cedido de algum município para trabalhar nesse concórcio, com a devida documentação, comprovando a nomeação ou contratação, mesmo, queremos saber, presidente, todas as gratificações que foram concedidas e tudo devidamente comprovado, seja portaria, seja decreto, o que for. Ou mesmo ainda, presidente, queremos que seja apresentada essa casa de lei, vamos confeccionar, na quarta-feira, o requerimento, a cópia do livro da USA, que, nesse livro, é firmado o trabalho que, de fato, cada um executou. E isso desde 2012, setembro de 2012, se não estou enganado, que foi o início das atividades. Como também todos os comprovantes de pagamento dos funcionários, a partir dessa data de setembro de 2012, a fim de que a gente possa estar estudando melhor a matéria e ver o que é melhor para a gente promover a justiça. Porque o que não pode acontecer, não estou dizendo o que está acontecendo, é, de repente, em várias regiões do país, ou mesmo aqui, só no estado do Paraná, alguma categoria, seja essa ou seja outra, ganhando mais ou ganhando menos. Às vezes, a diferencinha não há problema, não é, presidente? Agora, uma diferença, por exemplo, como eu falei, que há necessidade de se comprovar. A data base realmente está aqui, no portal da transparência, R$ 1.088,00, condutor de socorrista, em Santa Catarina, R$ 1.814,00, em Londrina, é quase o mesmo, presidente. Londrina, na verdade, é R$ 1.240,00, salário base. Entretanto, presidente, lá em Londrina, existe um complemento salarial de R$ 106,00, existe um adicional de insalubridade de R$ 135,60, existe uma gratificação de assuiduidade de R$ 66,49, existe auxílio alimentação de R$ 257,69, que dá um total de R$ 1.806,74. 30 horas também, socorrista, lá tem 40 vagas. Presidente, aqui não se recebe adicional de insalubridade. A gente fica se questionando, cada consórcio tem essa liberalidade, ou a lei, de fato, pode obrigar ou não pode? Ah, depende de um laudo? Laudo, quem é que faz o laudo, fez o laudo. Isto é, são muitas as questões. Qual que é a preocupação principal que esse vereador tem, presidente? É que, pelo pouco que eu vi, pode ser que existe uma certa insegurança jurídica, que de repente, direitos, está sendo negado ou não aos funcionários. Por isso, da promoção da justiça, por isso, da preocupação desse vereador, porque, no final, quem paga a conta, vai ser todos os municípios que pertencem, que fazem parte do consórcio, consórcio, caso algo de errado esteja acontecendo. Estou dizendo, presidente, porque parece que houve um município que já entrou com a ação requerendo vários médicos, mais de R$ 23 mil cada médico, por conta de uma hora ou duas horas que não estava sendo pago. Isso é o que eu quero dizer, presidente. O que está acontecendo em Pato Branco, o que está acontecendo no sudoeste do Paraná, nesse consórcio, não estou dizendo que está acontecendo, estou dizendo que já acontece em alguns outros consórcios, e que a gente gostaria de estar acompanhando para, e saber, de fato, como funciona aqui no nosso sudoeste.